Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Luiz Games, sejam bem-vindos ao canal. Quem é novo no canal aproveita e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa galera. E hoje estamos aqui por mais uma atualização de Granny Chapter 2. Bom gente, eu vou ler pra vocês aqui do que teve de novo. É Granny Chapter 2, mais lugares para explorar na casa, vai ter mais alguns lugares. Nova maneira de escapar da casa, tem uma nova maneira. Não tem aquela parte que a gente foge pela porta e foge pelo bar, tem uma nova maneira agora. Nova arma, tem uma nova arma no jogo. Novos itens para procurar, deve ser as coisas pra nova fuga. Nova cena da Game Over, nós vamos ver no próximo vídeo. E correção de bugs. Então gente, vamos jogar. E quem é novo no canal, aproveita e já deixa o like. Vamos ajudar o nosso canal a mais rápido chegar a 2 mil inscritos. Então vamos dar um play. Vou colocar no modo... Vamos colocar no modo practice, só pra gente olhar como é que tá. Bora. Eu quero olhar como é que tá. Eu não quero a Granny, né, um grandpa me perturbando não. Então bora lá. E falou aqui, gente, que tem uma nova cena de Game Over. Eu tô ansioso pra ver do que que é isso. Mais lugares para explorar. Nova maneira de escapar da casa. O que que será essa nova maneira, gente? O que que será? Eu tô em dúvida disso ainda. E uma nova arma. A arma pra gente lutar contra os dois. Mas só que os dois não tão em casa, a gente pode fazer da próxima vez. Entramos aqui, eu vou olhar tudo. Lá vai o bicho apitando lá em cima. Será que mudaram alguma coisa pra lá? Vamos ver aqui pra baixo. O povo tá aqui ainda, né? Aqui. Pede lá aqui. E por enquanto aqui não mudou nada. Aqui o barco tá normal. Não é a fuga pelo barco. Pelo barco a gente já sabe como é que é. Tem nada aqui. Só um trem cheio de espinho. Calma aí, gente. Assim tá bom. Vamos olhar mais. Eu vou olhar aqui. Uou. O que que é isso? Dust top. É uma fita. O que que é isso, gente? What the fuck, man? Uai. Tem uma nova. Uai. Helicópter key? Key? Caraca, gente. Tem um helicóptero no jogo? What the fuck? Então essa é a nova fuga? Helicóptero? Creio. Tem uma nova porta aqui, gente. Nossa. Calma aí. Eu vou subir aqui. Vou subir aqui. Vou subir aqui. Fechado. Fechado. Nossa, gente. Eu acho que tem como fugir pelo helicóptero. Calma aí. Eu vou deixar as coisas ali. Eu vou olhar mais. Caraca. Tem coisa nova. Já achei que tem coisa nova. Vamos olhar. O que que é isso? A peça of pintura. Ah. A pintura? Opa. Tem uma pintura agora. Mas onde fica a pintura? O que que é aquilo? O que que é aquilo, gente? Tem alguma coisa nova aqui embaixo? Não. Caraca, gente. O que que é aquilo? Nós precisamos dar o ranch aqui primeiro. Calma aí. Eu vou deixar as pedaços de fita aqui. E vou olhar aqui. Caraca, gente. Tem bastante coisa nova. Tem pintura. Parece que tem um helicóptero agora. Aqui não mudou nada mesmo. E aqui dentro? Alguma coisa? Não. É... Vamos olhar por aqui. O que que é isso? Helicóptero manual. Ai, gente. Tem... E o controle helicóptero. Uai. Tem um helicóptero no... Aqui, o ranch. Tem um helicóptero no jogo, gente. Falando... Já encontrei uma chave. Encontrei o manual. Já vamos levar isso aqui. Porque eu tô ansioso pra aquele negócio ali. O que que é aquilo? Caraca, gente. Que bizarro. Ui. Aí desci. Desativa o trem. Parafuso. Joga isso fora. Não vou precisar mais. Não, eu vou até levar comigo. Que eu posso precisar lá no helicóptero. Mas aonde que fica esse helicóptero? Eu quero saber o que que é isso. O que é isso? Hã? Granada? Ah, então essa é a nova arma. Calma aí. Você tem como atirar nele? Ui, ui, ui. Não me morde. Não me morde. Senão eu vou... Me mordeu, cara. Tem uma granada, gente. Cuidado pra ela não... Explodir. Vem, bicho. Oi. Corre. Vai. Explode. Sua bicha não explode. Ah, deixa, gente. Tem uma granada agora. Caraca. Vamos olhar lá pra cima. Se tem alguma coisa nova aqui. A música mudou? Não. Caraca, gente. Tá muito bizarro. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a chave ali da segurança? Não. Deixa eu olhar aqui. Chave azul eu não quero agora. Aqui não tem nada. A pintura pode ser... O que é isso? Mais um pedaço de... De pintura. Onde que fica essa pintura? Eu acho que fica aqui no quarto deles. What the fuck? Ah, então isso aqui é um... Isso aqui é um atalho pra gente chegar até aqui em cima. Caraca, gente. Cadê a chave? Eu quero muito entrar aqui. Caraca, gente. Que bizarro. É mais um atalho pra gente. Vamos ir procurando a chave da segurança? Aqui. Cirúrgica. Caraca, gente. Tá muito... Tá muito diferente o jogo agora. Porque tá mais... Ficou com mais atalhos agora. Abre. Aqui tem alguma coisa? Só... Só o negócio da porta. Deixa eu subir. Vamos subir. Abre aqui. Aqui. Aqui é a chave da arma. Eu não quero agora. Calma aí. Vamos olhar aqui. Uou. What the fuck? Tem uma nova... Porta. É aqui que fica o helicóptero. Outra, é gasolina. É aqui que... Hã? O que? Eu preciso de que? Chave? Eu não sei. Do que que eu preciso? Tá fechado. Eu vou deixar a gasolina aqui. Porque pode precisar pra usar no helicóptero. Será que eu tenho que dar um tiro aqui? Eu não entendi o que que tem que fazer. Vamos... Vamos derrubar aqui pra ver se tem algum... Alguma coisa atrás dos quadros. Aqui. Ah, não. É a chave do cofre aqui. Esqueci. Tem nada. Aqui é a chave da arma. Eu sempre esqueço. Pega a chave. Eu quero ver do que que tem lá dentro daquele bicho. Eu vou dar até um tiro nele. Só pra largar. Porque é bobo. O sino aciona. Aqui tem a chave do cofre. Depois eu volto pra buscar a shotgun. Ai, gente. Tá muito diferente. Eu quero saber do que tem atrás daquela porta. Eu não entendi do que que precisa. Eu preciso da chave? Alguma coisa? A parte lá de baixo. Eu não quero. Muito obrigado que eu não quero. Onde que fica essa pintura, gente? Cadê? Pega aqui a sótica. Vamos lá em cima de novo. Só pra olhar. Vamos lá em cima de novo. Gente, eu tô muito ansioso. Sobe. Gente, pelo que eu vi aqui, é novos itens para procurar. Verdade. Vou dar um tiro aqui. Meu Deus. Como é que abre essa porta, gente? É com isso aqui? Eu não entendo. Não Gente, pelo amor de Deus Como é que abre aquela porta? Eu quero muito entrar ali Será que tem alguma coisa nova pra cá também? Opa, pé de cabra Talvez a gente abre com pé de cabra Alguma coisa tem que... Mais um pedaço de pintura Não sei onde fica a pintura Eu acho que é a mesma coisa No grain nenhum Pra gente pegar a pintura Pra gente ganhar um dia extra Ou alguma surpresa Meu Deus, gente Como é que abre? Calma aí Eu vou levar esse aqui comigo Aqui embaixo Mais a pintura ali Aqui tem um alicate Agora eu não quero usar esse alicote Vou aqui porque é mais rápido Viu, gente? É mais rápido agora Vamos olhar aqui Se tem alguma coisa Olha o plug Que raiva Plug não Beleza, gente Eu não tô achando a coisa Pra poder abrir lá em cima O que tem que fazer? Gente, comentem aí embaixo Porque eu tô em choque Tô em choque Uma porta Precisa de alguma chave Tipo essa aqui Talvez seja mais de uma chave Não é Meu Deus, gente O que é então? É a chave do helicóptero Que abre ali? Só pegar ela aqui Só pra testar Eu vou subir aqui Que é mais rápido Tem nada aqui Abre aqui Que eu não... Ah, não Ah, tá Podia ter um atalho aqui Uma escada Mais fácil A gente subir, né? Igual eles fizeram ali embaixo É com isso aqui? Não é Gente, pelo amor de Deus Eu já Testei tudo Testei a arma Testei Pé de cabra Só falta mais uma chave E vamos testar, né? Alguma coisa Atrás desse armário Que tá mais claro Quando tem mais claro É que tem alguma coisa nova Não é Será que tem alguma coisa Deixa eu pegar o alicate E vamos cortar aqui Aqui, já abri O que é isso? É aqui em cima? É a parte É a parte É a parte Daqui em cima? Não é Com certeza É pra usar ali dentro Só vou deixar ali O alicate tava onde? Eu deixei aqui Cutting pliers Não tem mais nada, né? A gente não olhou Lá em cima Na cela Deixa eu buscar a arma A arma tava onde mesmo Que eu nem lembro mais Onde é que eu deixei Eu deixei lá em cima Não foi? Eu acho que foi Vou lá ver Quando eu contestei Usar Já vou levar esse alicate Já vou deixar aqui em cima Pra adiantar o lado Tava aqui em cima Aqui em cima já tem bala Que bom What the fuck? Eu nem tinha visto Que tinha outro Ah, a peça da pintura A pintura é aqui São três partes Eu já achei todas Depois eu tento Montar pra ver O que que acontece Bora pegar aqui Nem nem tinha visto Essa porta aqui Eu passei direto Só vamos tirar ali Pegar aqui o cutting pliers Abre E abre Beleza Aqui tem Acho que raiva Não era isso Que eu queria Caraca, gente Tem uma nova sala De pintura Aqui agora Pra gente pôr A pintura aqui Vamos ver se a gente Acha as peças Da pintura Eu quero saber O que que abre Aquela porta ali, gente Eu tô em choque Com aquela porta Ali dentro Com certeza Tem um helicóptero Não tem outra coisa Pra ter ali dentro Eu tô em choque Aqui tem uma peça É a foto do Grampa Depois eu monto Talvez isso aqui É a casa do Grampa Aqui tem só a carne Vamos olhar só mais um pouquinho Aqui pra baixo Dentro do negócio ali Talvez eu não olhei direito Aqui dentro Eu olhei Não olhei Aqui embaixo Eu olhei Não olhei O que eu olhei Não tem mais nada Pra olhar, gente Eu já olhei em tudo Em quase tudo Da casa E não tô achando E essa granada Não explode Deixa eu ver Se isso aqui funciona Ah, explode aqui Nossa senhora Explode Deixa eu ver Se isso aqui Vai servir Pra gente usar Na porta Esse aqui É o último objeto Que eu vi lá Que é pra gente usar Só vou olhar Aqui em cima Aí eu deixo Pro próximo vídeo Pra gente ver A entrada Do helicóptero Eu tô muito louco Pra saber Do que tem Atrás daquela porta Com certeza É o helicóptero Opa Com certeza Não é Meu Deus, gente Nem isso aqui Não O que é Glass fuse O que que precisa Pra abrir Aqui mesmo Aqui tem mais Uma porta Fechada Se o Watch It Lançasse o mod Aí a gente Conseguia olhar Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Tem muita coisa nova Que a gente Ainda vai descobrir Eu não sei Como é que abre Aquela porta Eu não sei Como é que abre Aí a gente vai Descobrir no próximo vídeo Então até o próximo vídeo Explode o dedo no like Como vou ter a meta De 16 likes Pra sair o próximo vídeo Valeu e fui Tchau